Acabei de comprar essa Lamborghini galera, olha só a coisa mais linda Vamos botar na BR pra ver quanto que ela bate Quantos km por hora ela vai fazer Olha só a coisa linda Olha o interior Cheio de negocinho que eu nem sei pra que serve Vambora? Vamos acelerar? Quem chegou agora eu quero ver escrever a palavra Lambo Não Não, Lambo não Quero ver escrever a palavra Ferrari Escreve no chat aí, você quer uma Lamborghini? Mas eu quero ver escrever a palavra Ferrari no chat Pegando o retão a gente vai meter o pé Camerazinha interna Só o ouro, hein? Luxo demais Só pra sentir o gostinho De segunda ela botou 80 por hora, galera Tá maluco Vamos, querido Pior que eu não vou poder acelerar Eu vou ter que acelerar com bastante cautela, galera Porque pra esse carro sair de lado aqui é dois toques, hein? Não, tô impressionado, galera De segunda 80, olha só 90, 100 por hora de segunda Meu Deus, isso aqui vai decolar Aí, vamos sair aqui agora Caramba, que emoção Aí, galera Estamos chegando na rodovia 120, galera De terceira Meu Deus do céu, galera Deixa eu pegar a rodovia aqui Tô no trânsito local ainda Aí, galera Chegamos na saída da rodovia Agora o bicho vai pegar, hein Quanto vocês acham que ela vai botar de final? Quantos por hora? Vambora Chegou a hora 3 2 1 Dá aquela reduzida Maceiro Fusquinha Caramba, que susto 190 Também das internas 200 por hora, galera 220 Ai, pedagem Segura, segura Galera, isso que eu engatei só Terceira ou quarta? 240 Pegou de Terceira, acho que foi, né? Bora De novo Segundinha Vamos 90 100 120 140 140 de segunda Terceira 180 190 200 220 240 de quarta Olha, 250, galera No painel 270 270 280 Caramba, tô com medo de perder o controle Reduz Caramba, segura Tá maluco, galera Vamos fazer o seguinte, galera Vou remover o tráfego Vou deixar 100 carros na estrada Para a gente poder meter o pé Sem nenhum carro atrapalhar a gente Beleza? Vamos ver Vambora De novo 100 por hora de segunda 150 150 De terceira 160 170 180 200 Olha como balança já 240 Olha como tá balançando 260 280, galera 290 300 por hora Segura 300 300 por hora A gente botou na Lamborghini, galera GG aí no chat, hein Acelerar mais um pouquinho Olha lá 190 300 por hora, galera Coisa linda de Deus 300 310 315 320 320 Segura Deu Limite Limite, galera 320 por hora Botamos na Lamborghini Acabei de comprar Coisa linda Quem gostou Deixa o joinha Compartilha Com os amigos Para ver E segue a página Para próximos vídeos Beleza? Vou nessa, meus queridos Vou dar mais uma volta Com o meu carrão aqui Um abraço Fui de bom Fui! Fui de bom Fui de bom Fui de bom